O Ministério da Cultura e Ândia Produções apresentam o espetáculo Memória de Elefante. Temos ótimas novidades para contar. E a primeira novidade é o espetáculo Memória de Elefante. Um lindo projeto de teatro e contação de histórias, concebido com o objetivo de fomentar o hábito da leitura em nossas crianças. Serão 30 apresentações de teatro para cerca de 6 mil estudantes de escolas públicas do estado do Rio Grande do Sul. O espetáculo tem muita música e diversão, com personagens que abordam temas do dia a dia, família, escola, comunicação, inclusão social, bullying, alimentação saudável e cuidados com o meio ambiente. Tudo de forma muito lúdica e envolvente. Ah, outra novidade muito legal é que em algumas sessões haverá participação de um intérprete de Libras para que estudantes surdos também possam participar. A acessibilidade é muito legal. E as novidades não param por aqui. Para despertar ainda mais o gosto da criançada pela leitura, após cada espetáculo, os participantes receberão acesso gratuito à plataforma de leitura Elefante Letrado pelo período de um ano. Essa plataforma maravilhosa possui mais de 540 livros inéditos, com opções de livros animados e com áudio, nas versões em português e inglês. Confira a programação das apresentações do projeto Memória de Elefante no site www.andia.com.br. Esperamos vocês. Venham! Esse fantástico projeto de teatro e leitura foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto